Você com certeza não está preparado para assistir O Shinoko, mas com toda certeza você está tão curioso que resolveu assistir. Vamos comentar um pouquinho sobre o que foi o episódio de uma hora e meia de O Shinoko que simplesmente me deixou dessa forma, super chocado. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um vídeo para vocês de primeiras impressões agora de O Shinoko. Eu simplesmente confesso para vocês que eu ainda estou bem chocado, acabei de assistir o primeiro episódio. E eu devo dizer para vocês que ele me surpreendeu não só positivamente, como também deixou estraçalhado por dentro. Na verdade eu nem sei mais o que pensar dessa obra porque ela conseguiu quebrar totalmente a minha mente, conseguiu tirar tudo do que eu estava pensando da minha cabeça e eu começar a imaginar um milhão de coisas. E foi um primeiro episódio muito bem feito e não só bem feito, como ele, Mano, ele quebra você no final. E bom, antes de começar esse vídeo, muito obrigado a todos que estão deixando aquele famoso like, que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo. Eu não pretendo comentar episódio a episódio, vocês já sabem o porquê, mas se caso eu conseguir, obviamente eu trarei novos vídeos. De toda forma, vamos conhecer um pouquinho da história de O Shinoko, que parece num começo bem superficial, mas que da metade para o final, hummm, o negócio não vai andar muito bem. E não digo que é ruim, na verdade eu digo que é tenso, é por isso que não vai andar muito bem. Talvez você não esteja pronto para isso? Será que você está? Hummm, então fique nesse vídeo até o final, beleza? E vamos lá. Começando a nossa história, nós vamos descobrir o mundo das idols. Algo que, para quem é adulto, já está bem acostumado, que é o mundo de mentiras. Por que mentiras? Porque no mundo das idols, elas precisam fingir estar bem, precisam fingir um sorriso, e os fãs pedem por isso, né? Os fãs querem ver uma pessoa que simplesmente não existe. É como quando você assiste um desenho e você vê aquele personagem que simplesmente não existe, ele é muito bonzinho, ele é muito gentil, ele sorri, ele diz que te ama, mas na verdade, no fundo, você sabe que ele não te ama. Na verdade, você sabe que ele nem liga para você, que ele não existe. Assim como os idols também, que são muito idolatrados no Japão, na Coreia e entre outros lugares. Nós podemos colocar os idols em outras perspectivas, como cantores de rock, pop, funk, onde você quiser imaginar, sempre tem aquele artista que fala eu amo vocês, mas você sabe que muitas vezes essa pessoa nem sabe quem é você de fato. E é assim que começamos a nossa história de Oshinoko conhecendo a Aihoshino. Ela é uma idol em ascensão, e enquanto tem ela como idol em ascensão, tem uma garotinha que tem ali uma doença, né? Que é a Sarina-chan, e ela é cuidada por um médico chamado de Gorou Amemiya. E é então que ele vai cuidando dela, ela é muito fã dessa idol, ele não vê nenhum motivo pela qual ela gosta tanto de idols e quer dançar e tudo mais. E ela começa com um papinho meio estranho para cima dele, dizendo poxa, você imagina se a gente morrer e renascer como um filho de uma idol, já tendo todos os contatos e todo esse monte de coisa, e praticamente podendo se tornar uma idol de uma forma muito mais fácil? Principalmente para alcançar aquele sonho de ser como a Aihoshino, que ela tanto idolatra. E aí o cara fala, pô, o cara é médico, ele fala, pô, isso não tem nada a ver, filha, não tem nada a ver. De toda forma, essa menina Sarina-chan acaba morrendo, né? Ela era muito doentinha, ela morre ali aos 12 anos, ela tinha aliás a mesma idade da Aihoshino na época, quando ela começou ali o seu trabalho de idol. E esse médico acaba virando fã, muito por conta da Sarina, ela acaba influenciando ele, porque ela era uma das suas pacientes ali, que ele cuidava com muito apreço, como médico e tudo mais. E aí ele vira um super fã da Aihoshino, se passa ali uns 4 anos, quando a Aih tem lá os seus 16 anos, só que ela tem uma pausa súbita na sua carreira. Ela acaba ficando doente. E é então que ele vai lá cuidando das coisas, como médico e tudo, até que chega uma mulher grávida. Uma mulher grávida aos seus 16 anos, e é simplesmente essa idol, que foi ali naquele hospital que fica mais pelo interior, e não fica na grande Tóquio, na grande cidade, né? Até porque Aihoshino, como uma idol, não pode ser descoberta como grávida. Pra quem não sabe, no mundo das idols, elas são únicas, solteiras únicas, elas amam todos os fãs, e é como se elas estivessem casado com todos os fãs. Então, elas não podem se casar, não podem ter nenhum tipo de relacionamento, porque aí os caras já ficam desanimados, já falam, como assim, ela casou, ela não pode casar, porque todo mundo quer aquela idol, entende? Eles idolatram num nível assim, que pfff, né? Qualquer um de nós também, né? Não só os japoneses, mas é uma cultura mais deles, que eu consigo ver mais deles. E aí, então, o que acontece, né? Essa mulher está grávida, acaba aparecendo no seu hospital, ele acaba ficando super animado e fala, meu Deus, a mulher que eu sou tão fã como ídolo aqui, que eu tenho ela como fã e fico dançando com aqueles trequinhos, ela está aqui. E aí ele começa a cuidar dela, pra ela ter uma boa gravidez, e ela é uma pessoa super gentil e tal, só que ela vive no mundo das mentiras, né? Ela não tá aí nem aí pra nada, e ela apenas mente. Mas isso tem tudo um contexto do porquê das suas mentiras, mas ela quer agradar todos os seus fãs. E tem um detalhe, ela sempre viveu em um orfanato, ela não viveu com os seus pais. E então que ele vai cuidando dela e tudo, chega no dia mais ou menos da gravidez, ele resolve dar uma saída ali, dar uma passeada, só que nisso que ele vai dar uma passeada, chega um cara atrás dele, de capuz, e fala assim, ô, você que tá lá junto com a Aya, o Rochino? E aí o negócio começa a ficar meio confuso, você fala, peraí, como que alguém sabe que ela tá aqui? Ela veio pro interior, se escondeu, e como que alguém sabe o nome dela completo? E aí esse médico, o Gorou, sai correndo atrás do moleque, só que no que ele sai correndo atrás do moleque, ele acaba ali mais ou menos num penhasco que tem ali, e o moleque joga ele e mata ele. E ele que tinha prometido ali cuidar da Aya, e do seu parto, acaba não fazendo isso. E aí ele morre, só que quando ele morre, o seu corpo acaba não sendo encontrado, provavelmente porque esse moleque que matou ele, levou o corpo pra algum outro canto, queibou, sei lá o que fez. E aí ele acaba renascendo como filho da Aya, o Rochino. Ou seja, ele acaba renascendo ali como um bebezinho, assim como a gente tem ali em Mushoku Tensei, onde desde bebê ele já tem a sua consciência da vida passada. E não só isso, a filha que nasce da Aya, o Rochino, também é uma pessoa que acabou reencarnando, que é aquela Sarina, a menina que ele cuidava no hospital. Só que os dois não sabem disso, um ou outro não sabe disso até o momento na história. Bom, de toda forma, esses dois bebês prodígios com apenas um ano de idade ali, eles já falam, já se comunicam e tudo, vem a vida ali da sua mãe, que é uma vida totalmente cheia de mentiras, mas é uma pessoa que tem um motivo pelo qual ela mente, ela mente para poder tornar a mentira em uma verdade. Mas isso vai ser explicado mais para frente no episódio, porque aí desde então a gente vai ver muito mais da rotina dela e também os dois bebês ali se conhecendo, né? E não só se conhecendo, como também sendo super fã da sua mãe. Os dois são muito fãs da Aya e o Rochino, então aquilo é como se fosse um sonho para eles. Mas até então eles não têm o desejo de se tornarem idols. Só que aí as coisas vão começar a complicar um pouquinho. Porque a Aya, para crescer mais na carreira de idol, ela precisa se tornar uma pessoa solo, né? Uma artista solo, no caso. E depois trabalhar com papéis na TV e tudo para elevar o seu nível como idol. Por quê? Porque o idol tem uma data de validade, vamos dizer assim. Ao chegar em uma certa idade, já não vira mais uma idol. Porque normalmente eles gostam de meninas mais novas, na faixa de 16 a 18 anos e tudo. Então com ela ficando mais velha, ela teria que aceitar outros tipos de trabalho e tudo mais. Então por isso que eles precisam fazer com que ela se torne ali uma grande atriz e vá para outros lados e outras carreiras. como a carreira de TV, artista solo, entre outras coisas. Porque ela se destaca muito como idol, mas isso será um tanto quanto limitado. E bom, esses dois bebês, enquanto a Aya não pode ficar lá junto com eles, que ela está fazendo shows, esse tipo de coisa. Eles são cuidados ali por uma mulher, que é a esposa do chefe da agência da Aya, Roshino. E aí então, o que vai acontecendo? Ela vai começando a crescer cada vez mais. E até mesmo seus filhos começam a participar ali de filmes, entre outras coisas. Nós conhecemos também a Kana, que é uma das outras meninas ali que é bem pequenininha, igual eles e tudo, e vai participar de um filme que um diretor olha para o Aquamarine. O Aquamarine é o doutor lá, o médico. E a Sarina-chan é a Ruby. E aí eles chegam a participar de um filme. Até essa parte ali está bem tranquilo o anime, ele está bem suave. Só que aí chega em certo momento, que o pessoal está meio curioso. Quem é o pai dessas duas crianças, desses gêmeos? E eles estavam conversando. A Aya acaba pegando eles conversando, se perguntando quem era o pai. E ela liga para o pai. E ela liga e fala assim, ó, você não quer conhecer eles e tal? Agora eu estou fazendo sucesso, papapá. Você não quer vir ver eles e tal? Porque ela sempre guardou o segredo, até mesmo do chefe da agência. E aí então a gente tem uma compreensão maior dos sentimentos da Aya, e por que que ela mente e tudo. E ela é uma pessoa totalmente fragilizada por tudo que ela sofreu, principalmente porque ela teve um único pai, mas esse pai nem criou ela. Ela foi criada num orfanato. A sua mãe foi presa por roubo e nunca foi visitar a Aya. Então ela viveu num orfanato e tal. Nunca pensou que poderia se tornar uma idol. Nunca teve essa ideia muito clara na mente dela. O presidente da agência chama ela, fala que tudo bem, né? Se ela quiser mentir, ela pode mentir à vontade. Quem sabe um dia essas mentiras se tornem em verdade, porque você vai acabar se acostumando com isso. E através desse costume, você vai amar os seus fãs, né? Você vai poder falar, eu te amo normalmente, porque, né? Você está mentindo, mas virou verdade o negócio, né? E aí ela, a partir desse sonho, querendo falar que ama os fãs, com esse objetivo, ela vai seguindo esse caminho e é ali que ela se torna ali uma idol. E até certo ponto, ela também queria poder falar para os seus filhos que os amam. Só que como ela já não sabe mais distinguir o que é mentira e o que é verdade, porque ela se adapta sempre ao que os outros falam, acaba que ela fala assim, não, meu, vou mentir. A torta é a direita. Então quando a pessoa conversa com ela, ela é sempre muito agradável e até mesmo em momentos que não precisa disso, porque ela já não consegue mais distinguir o que é verdade e o que é mentira. Ela só procura agradar os outros. Mas com relação aos seus filhos, ela quer um dia poder dizer que os ama. Mas ela não quer dizer assim, tipo, do nada, só porque vou dizer aqui. Ela quer os amar de verdade. Ela queria amar as pessoas, só que ela não sabia como. Principalmente pelos seus traumas e todo o seu coração ali que está totalmente despedaçado. E é então que num certo de um dia ali, os meninos já fizeram três anos e tudo, né? Toca a campainha da casa dela e aquele cara encapuzado que apareceu lá no começo, que matou o doutor, aparece agora. E simplesmente numa trilha sonora totalmente assim, sabe? Ela não é tensa. Ela te deixa tensa simplesmente por ela ser uma trilha sonora triste, fúnebre, mas não tensa de terror. Porque é nesse momento que aquele cara, quando ela abre a porta, ele vai lá e finca a faca em Ai Hoshino. E começa a falar que ela é uma mentirosa, que ela mente quando ela fala que ama as pessoas, não sei o que, pá pá pá. E aí ela começa a sangrar absurdamente, mas ainda naquele momento ela tenta falar assim, não, mas eu conheço você, eu lembro, você vinha nos apertos de mão, eu sei quem você é e tal, tal, tal. Então ela até aquele momento queria mentir simplesmente pra ser reconhecida pelas pessoas, pra ser lembrada pelas pessoas e principalmente para amar as outras pessoas. Ela tinha essa necessidade e foi por tudo aquilo que ela fez, por tudo aquilo que ela se esforçou e tudo mais. Só que nisso ela começa a sangrar absurdamente. Quando o Aqua acaba abrindo a porta, vê ela lá sangrando, consegue ligar ali, porque o menino é um prodígio, né? Consegue ligar ali pro pessoal pra vir resgatar ela e ela sangra, sangra, sangra e num momento que eu fiquei de boca, de queixo caído, ela vai lá e ela morre, ainda dizendo para os seus filhos que os ama, explicando todas as coisas assim pra eles que ela desejava ali poder viver a vida com eles e aquele olhar totalmente fúnebre, sabe? Totalmente fechado assim, basicamente, me deixou mega chocado e isso é um fator muito bom do desenhista até de Yoshinoko e de quem fez ali na parte do anime porque quem tem esses traços aí é o mesmo desenhista de Kuzuno Honkai, uma das obras que eu mais gosto. Polêmica ou não, é uma das obras que eu mais gosto, reflete realmente a verdade e ali refletiu a verdade daqueles fãs que ficam realmente egoístas, malucos e ela morre nas mãos do Aqua a Ruby chora os dois acabam crescendo sem ali os pais de verdade acaba que quem assume ali a sua paternidade é o presidente da agência pra poder cuidar das crianças que ficou super chocado ficou mal pra caramba talvez até tenha perdido tudo ali na agência que ele tinha e tal a mulher dele também ficou muito mal mas gostava das crianças também, passou a gostar das crianças e passa a criar como mãe deles até a fase da adolescência que é o quando se encerra o anime só que antes dele chegarem na fase da adolescência o que vai acontecer é simplesmente que o Aqua vai descobrir ali pelos pensamentos e estratégias da sua mente que aquele cara que matou a Ai Hoshino simplesmente ele não pode ser um cara aleatório porque como que ele descobriu as coisas não tem como isso acontecer e aí ele vai ligando os pontos e ele chega à conclusão que provavelmente quem ajudou a matar a Ai Hoshino foi o pai deles e é dali que a gente tem a vingança do Aqua contra esse cara que quis acabar com a vida de Ai Hoshino e ali a gente termina o episódio com uma última parte da Ai gravando um vídeo para os seus filhos quando eles tinham ali um ano e estavam dormindo dizendo para eles crescerem de forma saudável e bom gente agora vamos sim vamos comentar as coisas mais particulares que eu gostei muito desse episódio primeira coisa traços muito bom segunda coisa abertura a música de abertura é muito bom mas a música é muito boa e traz a mensagem de todo o anime e tem ainda aquela pegada meio tensa assim de terror e ao mesmo tempo um pop dançante mas que a letra não significa tudo que a música pop está mostrando e eles estão falando realmente de mentiras na letra então sensacional outra coisa que tem bastante está mostrando a realidade dos idols como os idols vivem como essas pessoas da fama que muitas vezes a gente julga até mesmo os ricos que a gente fala pô esses caras são uns merda são uns babaca não sei o que só que esses caras também tem problemas só que esses caras também tem uma vida e como as pessoas de fora muitas vezes como nós que somos pessoas assim vamos dizer irrelevantes ou só formiguinhas porque não temos status muito grandes a gente as vezes fica julgando eles falando se lascou mesmo se tinha um cara namorando você se lascou mesmo e esse tipo de coisa como a gente vê no twitter que acontece até na morte da ai ou antes disso e as coisas que machucam as pessoas ali né porque todos ali são seres humanos e tem sentimentos então cara eu gostei muito porque vai mostrar não só a vida dos idols ou também a vida dos atores atrizes cineastas esse pessoal da fama como muitas coisas que vão ter entendeu só que não é só isso porque tem um mistério de quem é o pai deles e quem matou eles e como a Ai acabou se envolvendo com esse cara porque ela só queria ter filhos para aprender a amar então a gente acaba gostando muito da Ai é um ponto muito interessante mesmo mas ela acaba falecendo uma morte triste foi um bagulho que me deixou chocado pra caramba eu fiquei esperando alguém salvar ela sei lá ele como era um médico ele poderia ter salvado ela tecnicamente né não, não poderia não dava não dava e ai ele não salva ela e a gente fica naquele desespero e mano simplesmente um negócio insano o Shinoko entregou tudo e mais um pouco entregou uma trilha sonora muito boa uma adaptação muito bem feita eu não li o mangá mas com certeza foi uma adaptação muito bem feita porque todo mundo tá comentando bateu o recorde no My Neme List só com um episódio superando Fullmetal Alchemist isso sim vale a pena de superar não é Shingeki no Kyojin não papai é o Shinoko papai olha eu já quero partir pro mangá vou confessar pra vocês porque eu não esperava essa virada de chave principalmente porque você consegue se apegar com a Ai e o Shino que tecnicamente eu achei que seria a nossa personagem principal mas aparentemente não é quem são os personagens principais é o Aquamarine e a Rubi e além desses pontos a gente consegue simpatizar com todos eles e principalmente ver uma realidade que a gente não tá tão acostumado a enxergar de fato e que nos faz refletir sobre o que a gente escreve na própria internet já pensaram nisso? já pensaram nas pessoas que vocês xingam às vezes na internet ou alguma coisa desse tipo? é gente é um negócio simplesmente pra gente refletir porque quem nunca fez isso hein? e mesmo que você não conheça a pessoa ou que você acha que a vida dela ou o que ela faz é coisa ruim para os outros se você tem o direito de realmente fazer isso que você faz nossa cara o Shinoko me fez pensar tudo isso e foi incrível agora eu fiquei no meu modo empolgado porque eu tô querendo saber o que vai acontecer nos próximos episódios tô muito curioso vai sair toda quarta eu acho bom de toda forma gente esse foi o episódio do Shinoko espero comentar de vocês aí embaixo o que vocês acharam porque esse anime vai bombar e claro se eu conseguir tempo pra comentar episódio a episódio e for legal de comentar episódio a episódio eu vou trazer aqui pra vocês com toda certeza e agora não se esqueçam de anotar aí embaixo já vai escrevendo o que vocês acharam e o que vocês refletiram porque o Shinoko não é só uma história na curva mas é também uma história sobre a sua vida Música 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 Música